em Alpoeira. Negociadores durões, por sinal. Oh, me deixou sem graça, mas não para, não. Enfim, eu só queria mesmo dar um oi. Fiquem quanto tempo quiserem. A porta está sempre aberta. Viu? Olha, eu vou sentir muita falta de vocês dois. A gente sempre vai ter grandes lembranças suas que nunca serão esquecidas. Uau, é isso aí. Relâmpago, faça o que fizer. Vê se tu dirige que nem o meu irmão, hein? Não dirige que nem o meu irmão. Amém, não fez uma. Não mostra o ferrugem, hein? Oh. E aí, você gostou? Ah, oi, Sr. Sterling. Uau. Minha carreira numa parede. Legal que incluiu o Doc. É claro. Foi o seu mentor. E todo o esporte sentiu essa grande perda. É... Amostras de terras? Terras sagradas. Todas retiradas de cada um dos circuitos onde o Doc correu. Internacional da Flórida, Thunder Hollow. E logo à direita, a areia da nossa bela praia, Bola de Fogo. Hum. Aquilo é... Um pedaço do asfalto de Glen Nelen. Minha primeira vitória. Você é meu fã mesmo, hein? Sou sim. E um fã, é claro, do seu futuro. Você tá afim? Com toda certeza. Então nós daremos... Um tapa no visor. É um traje eletrônico. Vai monitorar a sua velocidade e também seus sinais vitais. E ele tem telefone? Que bobagem. Corredores não têm telefone. Uau. Nada mal, hein? Isso aqui é impressionante. Esse centro se tornou rapidamente o destino mais cobiçado pelos jovens corredores que querem entrar na sua equipe um dia. E é onde você vai treinar até aí.